Infelizmente, acabou acontecendo agora algo que ninguém esperava. Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castelo Branco na noite de sábado, dia 27, quando dirigia para São Paulo ao lado do namorado, o empresário Rony Cogunello. Ela publicou na tarde do domingo uma foto do carro capotado e escreveu Eu só sei que estou viva e que ontem renasci. Ela diz que estava voltando para a casa do interior quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. Ela perdeu o controle da direção com a força da batida e seu carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar. Paula Fernandes diz que está em choque e que teve dificuldade de dormir, mas está fisicamente bem. Nós estamos bem assustados, mas bem, eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Neste domingo, a cantora completou 38 anos. Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um começo, nasci de novo. Dia 27 de 8 de 2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz e plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias melhores da minha vida, disse Paula Fernandes. Obrigada. 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 Amém.